Pra que que serve a bandeira de escanteio no futebol? Ela serve pra auxiliar a arbitragem a decidir se a bola sai pela linha de fundo ou a lateral. Também ela está ali para que a bola não possa sair pela quina do campo, gerando uma pergunta sem resposta, se é pra marcar escanteio, tiro de meta ou a lateral. Se você quiser ver mais curiosidades de futebol, me siga aqui embaixo.